Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar cinco materiais para aquarela com ótimo custo-benefício, especialmente para quem está começando. Espero que ele possa te ajudar na hora de comprar o seu próximo material. Bom, vamos começar pelas tintas. Eu tenho essa bisnaga aqui da Pentel. Eu não tenho o kit, até hoje eu só comprei Pentel Avussa. Essa bisnaga vem com 5ml. Ela é uma tinta de linha escolar, então ali existem as categorias de tintas, que eu posso explicar melhor para vocês em outro vídeo. Ela se torna muito popular, eu acho que por dois motivos. Primeiro, o preço. Ela tem um preço muito bom. Ela é fácil de encontrar. Eu dificilmente vou em alguma papelaria ou loja de produto artístico e não tem Pentel. E especialmente para o custo dela, o custo-benefício dela, ela entrega uma qualidade até que legal, que é importante frisar para quem está começando. Especialmente essa marrom que eu tenho aqui, ela tem um pigmento muito bom. Eu testei ela já em papel de celulose, em papel de agudão, em papel misto. Tem uma proposta muito legal para isso, por ser acessível, fácil de encontrar. Então eu acho que vale a pena, especialmente para quem está começando. Bom, ainda falando de tintas, eu vou trazer aqui para vocês uma tinta que eu não tenho tanto costume de usar, que é no formato líquido. A aquarela, hoje no mercado, a gente tem três opções de tinta, que é a pastilha, a bisnaga e a líquida. E quis começar por uma tinta mais acessível, justamente para testar. E essa daqui me surpreendeu bastante, especialmente pelo custo-benefício dela. É uma tinta da Corfix, ela se chama Aqualine e vem em 37ml. A líquida é uma tinta que ela, né, o nome já diz, ela já vem diluída. Super prática, na verdade, né, você não precisa ativar e nem diluir a tinta, ela já vem pronta 100% para uso. Normalmente, né, o ideal é você ter um conta-gotas, essa parte de abertura consideravelmente grande, justamente para você ali ter a facilidade de pegar um conta-gotas e extrair daqui a tinta. Ela tem um custo-benefício muito bom comparado com as outras aquarelas líquidas no mercado. Quando eu comprei, eu não estava esperando, né, que ela teria um pigmento tão forte, tão bom. E ela está custando 12 reais, mais ou menos. Eu comprei também a Vulsa, eu não sei se ela vende em kit, eu imagino que não. A Corfix não titula ela, não categoriza ela como estudante escolar, eu não encontrei isso no site do fabricante. Mas, devido a, acho que a própria linha e a própria, o que se propõe, a gente poderia dizer que ela está ali entre um escolar e um estudante. Até para quem nunca usou mesmo, já pinta em aquarela e quer testar, eu achei muito legal. E se vocês quiserem também, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo exclusivo dela, testando, mostrando várias maneiras de usar, comportamento dela em diferentes papéis, por exemplo. Que é interessante ver também. Tempo de secagem e até as técnicas que são legais, indicadas para usar esse tipo de tinta. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, o único estojo que eu tenho, o único estojo que eu comprei de aquarela. Ele é da marca Daly Roney, acho que é assim que fala. Ele é um estojo com 12 cores. Ele vem com um pincel. É um pincel número 4. Muito bom, inclusive. No geral, uma escolha legal, assim, de cores, né. Então, você tem aqui, três tons aqui de amarelo, o ocre e outros dois mais claros. Tem uma genta, um vermelho. Uma coisa legal também, você pode tirar, você pode trocar e montar ela da forma que você quiser. Então, você consegue comprar esses estojinhos avulsos mesmo pela internet. Algumas marcas, a maioria das marcas, né, tem a pastilha avulsa. Esse tamanho aqui é o que eles chamam, né, a categoria dele. É um half pen, que é um tamanho menorzinho. E também tem o tamanho, a maioria das marcas chamam de full pen, né, que é um tamanho um pouquinho maior. Outra coisa legal dela, ela vem, caso você, na embalagem vai vir escrito, né, certinho os nomes, mas você consegue tirar aqui de todas elas. Então, aqui, no caso dessa, né, tem o código aqui da tinta, 2011, e a Burnett Senna, que é o nome da cor. Então, de todas aqui, se você, até legal, uma ideia legal você tirar, pegar todas as cores, né, fazer um swatch, fazer uma amostra, até pra você mesmo conhecer a cor. E aí você pinta, né, uma por uma. Vou deixar aqui também, passando o vídeo, pra vocês terem uma ideia dos tons dela, dos tons que elas têm. Mas, de início, é legal fazer um teste inicial e escrever o nome certinho de cada tinta, pra você não se perder e conhecer melhor a tinta. E meu gato, de novo, quer conhecer as pastilhas. Se eu fosse numerar aqui os meus favoritos, esse verde, ele é lindo, ele é incrível, tem um empreendimento muito bom. A Burnett Senna também é muito boa. Magenta, esse daqui, na verdade, não é uma magenta, esse aqui é um alisarim, que é um pigmento, tá meio sujinho aqui, não sei se vai dar pra ver. O nome da cor é alisarim. Esse vermelho também é muito bom. Os amarelos também são legais. O Penis Grey também é muito bom, ele é super, super, é o tipo de tinta que você encosta, assim, o pincel, e super vem até, toma cuidado na hora de usar, porque ele é bem forte. Um estojo muito legal pra quem não tem ainda, tá em dúvida se quer comprar ou não. Acho uma ótima sugestão pra quem quer começar. Agora a gente vai falar de pincéis. Bom, hoje no mercado eu acho que a Keramik, ela tem uma proposta muito legal de ter pincéis, um valor muito, muito bacana, e uma variedade de linhas e uma qualidade também super legal. Tem as de pelo sintético, de pelo natural. As que eu tenho aqui são as linhas mais simples, eu não tenho linhas profissionais da Keramik, eu só tenho as linhas aqui mais, que seria estudante, escolar, acho que mais pra estudante, na verdade, mas que pra mim já são excelentes pra o que se propõe e pro custo que tem. Eu tenho esse daqui, que é o número 12, da linha 311 deles, dá pra ver aqui, aproximou o boquinho, vocês conseguem ver aqui, ó, é o 12, 311 da Keramik. Pincel redondo, de ponta fina, é um pincel bem bacana, é um pincel relativamente macio, uma característica ali de alguns pincéis de linhas mais escolares, estudantes, tem um defeito que particularmente me incomoda bastante, que é soltar a cerda. E algo que, pelo menos até hoje, eu usando esses dois que eu tenho, isso nunca aconteceu. E aí eu tenho esse outro aqui também, então ele é da linha 300, né, a numeração dele é 5 barra 0, ele é muito, muito bom pra detalhe, pra linhas finas, eu uso bastante, por ele ser mais longo, né, você encontra outros pincéis também 0, com a cerda um pouco mais curta, esse tem a cerda um pouco mais, além de ser fino, tem a cerda mais longa, o que te facilita ali alguns movimentos, algumas necessidades que você tem no trabalho, de deslize de linha. Não tive cerda soltando dele até agora, uso ele bastante, até mais do que esse outro aqui, uso esse daqui muito mais, então, indico pra quem precisar de um pincel pra detalhe, pra coisas mais finas, linhas finas, ele é super bom. E agora, pra finalizar, vamos ao que eu considero o material mais importante da aquarela, que é o papel. Pensando em facilidade de encontrar, tanto em lojas físicas quanto online, eu escolhi trazer esse aqui da XL, da Canson. Eu não tenho o bloco aqui, eu tinha, né, eu comprei o bloco, mas esse é literalmente o último que eu tinha e acabou. A Canson disponibiliza em formato A4, em formato A5 os blocos, cada um com uma quantidade de papéis. Ele é um papel com a textura, é um grão fino, ele tem a textura de grão fino, característica, né, importante do papel, ele é um papel de 300 gramas, 100% celulose, que é super importante, é o quanto de água ele vai aguentar. 300 para baixo, ele vai ter dificuldade e vai acabar enrugando, vai acabar rasgando natural. Então, é um papel próprio para aquarela, próprio para técnicas que vão ter ali água na execução. Não é o papel hoje mais barato da Canson para Aquarela, existe, por exemplo, um outro modelo que eu vou deixar aqui, que é o papel de entrada da Canson para Aquarela, ele é bem mais barato. pensando em início e ao que se propõe, eu acho que esse tem um custo-benefício muito melhor do que esse de entrada da Canson. Mas, importante aqui ressaltar, para começar na Aquarela eu preciso comprar o XL. Não, não precisa comprar o XL, pelo contrário, comecei com esse outro papel da Canson, esse mais barato, lá no início, tive a minha experiência, e acho extremamente válido você começar até com ele, tranquilo, não tem problema nenhum. A proposta desse vídeo aqui hoje, é justamente trazer um papel que tem um custo-benefício muito bom, mais caro do que o de entrada, o inicial ali da Canson. Se no seu caso, você puder comprar um pouquinho mais caro, poder investir um pouquinho mais, eu indico o da XL. Ele vai ter uma entrega melhor ali no teu início, no teu processo, nos teus estudos, em diversas técnicas, ele tem um desempenho melhor.